Estamos hoje aqui com bonecos Maria Clara JP, no parquinho de Miguel Pereira. Aqui a gente vai mostrar algo legal também. Olha aqui uma bandeira enorme. Olha a bandeira. Que legal. Aqui em Miguel Pereira. A gente está aqui comendo num restaurante do Miguel Pereira. Temos aqui nossos amigos, né? Maria Clara e JP. Nossos bonecos. Lindos. Temos eles aqui no parquinho, né? Muito lindo nesse jardim belo. Essa natureza aqui bela. Muito lindo. Vamos dar um panorâmico aqui, ó. Panorâmico aqui. Muito lindo isso aqui, ó. Panorâmico aqui do jardim de Miguel Pereira, no parquinho. Ei, que lindos. Aqui eu vou colocar, ó. Lindos. Dá tchau aí, Paulo Vinícius. Tchau. Que belo, Paulo Vinícius. Ai meu Deus, caiu tudo. Jesus, caiu a Maria. Agora a Maria, ela é arteira. Então, Maria é arteira. Está em cima aqui do brinquedo do parquinho. Só fazendo arte no parquinho. Né, Maria? Muito arteira. Muito arteira. Só fazendo arte aqui. Vamos procurar. Cadê o JP, Maria? Está ali com o Paulo Vinícius. Ah, tá bom. Então, vamos procurar o Paulo Vinícius aqui. Vamos andar aqui. Vamos procurar. Ih, achamos o JP. Você está aí, JP? Ah, estou sim com o Paulo Vinícius. Ah, legal, JP. Só está brincando com o Paulo Vinícius aí no parquinho, né? É muito divertido, né? Diversão aí em família. Paulo Vinícius se amarra em brincar aí no parquinho, né, Paulo Vinícius? É, muito lindo. Muito lindo esse parquinho aqui. Mãe, uma pausa no vídeo. Ih, ele quer pausa. Vamos dar uma pausa. Maria agora está no escorrega. Brincando aqui no parquinho. Né, Maria? Oi. Ô, que lindo. Muito lindo. Ih, agora ela está aproveitando o balanço. Que linda. Só aproveitando o balanço aqui, ó. Muito linda. Jô, o JP está chorando? Por quê? Ele falou que o Paulo Vinícius não foi, né? Ele me deu um suco. Ih, que isso. Não pode, né? Não pode fazer isso, né? Ah, tá legal. Então dá um beijão aí pra galera. Fala aí pra se inscrever no canal. Se inscreve no nosso canal. Beijinhos no coração. E tchau, tchau. Tchau. Até os próximos vídeos. Até os próximos vídeos. Ei, ei, ei